O auditório do Largo da Liberdade recebeu familiares e amigos de pacientes com Alzheimer. As secretárias municipais de saúde e assistência social também marcaram presença. O evento, denominado Mutirão Alzheimer, contou com o apoio do Rotary Clube de Pato Branco, teve palestras e várias atividades. A organizadora do evento é a Ivonete Dias, que trouxe todos os seus irmãos. A mãe deles tem Alzheimer e, por isso, surgiu a ideia de um evento para chamar a atenção sobre a doença. Quando nós descobrimos o Alzheimer da minha mãe, em 2010 ainda, houve muita dificuldade referente a informações, porque você, conversando com médicos, você descobre o que acontece na doença. Mas o convívio com a pessoa todos os dias, você saber como você deve reagir a cada atitude do paciente, tem que ser uma troca de informações. A secretária municipal de saúde, Márcia Fernandes de Carvalho, falou sobre a importância da prevenção e do atendimento prestado pela secretaria. O nosso foco, enquanto saúde, é que as pessoas busquem as suas unidades de referência. A estratégia da saúde da família, ela tem essa característica, que é o cuidado o tempo todo com a saúde das pessoas. Então, quando se observa algo diferenciado, a própria família se apercebe disso, o primeiro momento é levar até a unidade básica, e que depois nós possamos dar os acompanhamentos.